Música 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 Cuidado pra ela não te dar, hoje devia que me dá, com suas amigas tá lá Cuidado pra ela não te dar, hoje devia que me dá, com suas amigas tá lá Cuidado pra ela não te dar, hoje devia que me dá Não dá mais, uma briga em cima da outra Música Música É uma briga em cima da outra Com suas amigas tá lá Cuidado pra ela não te dar Pois de devia que me dá Ô novinha da B2 Você deixa sentar B2 B2 Ô novinha da B2 Ô novinha da B2 Você é dedo e certo É que eu sou assim Muita correria por aqui Não dou atenção só pra você Não dou atenção só pra você Bebê Se apaixonou Quando ela virou de golpe, coração Entra em choque, se apaixonou Você tá gostarinho de menos baixinho, chamando de amor Vem rebolando, vem rebolando, vem rebolando, vem Vem rebolando, vem rebolando, vem Vem rebolando, vem rebolando, vem Não dou atenção só pra você Não dou atenção só pra você Faça o que te fazer Que eu sou assim Muita correria por aqui Não dou atenção só pra você Não dou atenção só pra você Bebê Se apaixonou Quando ela virou de golpe, coração Entra em choque, se apaixonou Você tá gostarinho de menos baixinho Tá falando que me ama Vai torcer, manda pra ela Vai ter a lixo Não dá pra você E não dá pra você Me dá choque, se apaixonou Agora sai Me dá choque, se apaixonou Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.